Música Comecei a jogar futebol com 4 anos de idade, minha mãe que me levava, me colocou na escolinha porque falava que eu era muito elétrico, né, tudo que via queria estar chutando, então falou, tem que jogar bola. Já tinha esse sonho, né, essa ambição, né, eu acho que pra mim o futebol é tudo, pra mim, eu não sei viver sem o futebol. Leonardo Rodrigues Lima, Leo Jabba, 20 anos, Pauk. De São Paulo para Chechnya e agora para Salonika, já foi uma jornada monumental para o Pauk, que é o jovem vingador. Saí com 18 anos no Brasil, nos 6 primeiros meses ligava pra minha mãe chorando com saudade, essa foi minha maior dificuldade. A Rússia foi muito importante pra mim, isso, né, aprendi como pessoa e como atleta. E aqui parece o Brasil, aqui parece que eu tô em casa. Eu acho que o Brasil tem essa grande quantidade de jogadores talentosos, porque muitos atletas, muitas crianças têm um sonho de mudar de vida. Eu sempre pedi ver o Catar, o Juliano, o Ronaldinho, o Ronaldinho, e muitos outros brasileiros. Nós sempre acompanhamos o Brasil, né, eu sempre acompanhava, né, no Brasil como eu falei pra vocês. Eu acho que eu sonho de todos os jogadores brasileiros, de jogar uma competição europeia e a Copa do Mundo. E agora eu estou a jogar na Copa do Mundo. Eu consegui, agora pretendo jogar a Copa do Mundo. Determined and ambitious, Leo Jabba was the architect, scoring two and assisting two em Pauk's only group stage win against Barthei, on match day two. The Brazilian will hope to again display his quality in London, in Pauk's must-win clash at Chelsea. Minha cara que feliz que é a força e a velocidade, e eu sou um atleta com estilo muito guerreiro, pra mim não tem bola perdida, e eu não desisto, né. Cada vez mais eu venho evoluindo, aprendendo, agradeço muito a oportunidade que eu estou tendo aqui no Pauk, né, eu vim pra cá porque o clube tem um ambito muito grande, e eu também tenho. A CIDADE NO BRASIL